Amigos e amigas, peço autorização aqui aos detentores dos direitos autorais da música Maria Baiana Maria para interpretar aqui, nos meus endereços dramáticos, de forma lúdica, amadoristicamente, brincante. É, eu tenho o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, endereço geral, arroba paulorroberto maciel, maciel 7919, você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. A sonorização eu captei no canal do Moacir Manoel. Autorize aí, é amadoristicamente que eu estou cantando aqui. Vamos lá, Maria Baiana Maria do Benito, gente boa! É Maria Maria, é Maria Maria, pode dizer. É Maria Maria, é Maria Maria, seu vestido rendado, florido, vem correndo, sorrindo, saudar. Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria Maria, seu olhar presa, mansa, pureza, do Brasil, da Bahia, Maria. É baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores. Vem da alegria, vem da Bahia. Vem da alegria, vem da Bahia. É Maria Maria, é Maria Maria. É Maria Maria, é Maria Maria. É Maria Maria, seu vestido rendado, florido, vem correndo, sorrindo, saudar. Meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é Maria Maria. Seu olhar presa, mansa, mansa, pureza, do Brasil, da Bahia, Maria. É baiana enfeitada de flores, no batuque de sorte, senhores. Amém. Vem da alegria, vem da Bahia. Vem da alegria, vem da Bahia. É Maria, Maria É Maria, Maria Eu falei pra você É Maria, Maria Alô, Maria É Maria, Maria Alô, Maria É Maria, Maria É Maria, Maria Alô, Maria É Maria, Maria É Maria, Maria Alô, Maria, Maria, Maria É Maria, Maria Parabéns ao Benito de Paula Grande compositor da música popular brasileira Parabéns, Benito Aqui nos meus endereços telemáticos Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919 Estamos aí